Música Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu sou o Roku e é nesse clima de muito luxo e muito verão Duas coisinhas que estão um pouco longe daqui Mas sim, gente, nesse clima mega gostosinho aí que eu tô trazendo hoje pra vocês Essa mega construção, meu Deus, que coisa doida que foi fazer isso aqui Ó, gente, antes de eu começar a falar disso aqui tudo e explicar pra vocês as minhas inspirações e tal Já deixa eu fazer o convite pra você que não é inscrito no canal Pelo amor de Deus, se inscreve pra não perder mais nada Gruda o dedo aí no inscreva-se, que assim você não vai ficar perdendo as construções Tem sempre duas vezes na semana construções aqui Temos as nossas lives também, então se inscreve Que outubro vai ser um mês brabíssimo Tô ansioso E é óbvio, se puder deixar um like aí, gente Deixa um likezinho, deixa um comentário se puder também Que me ajuda demais É uma forma de impulsionar o vídeo assim, né E mais pessoas vão conhecer o meu trabalho E é aquilo, eu sempre vou ficar eternamente grato a todos vocês que já fazem isso, tá Agora sim, bora, gente Vamos falar dessa doideira aqui Primeiro de tudo Eu já tinha uma ideia de fazer um resort Assim, um hotel grande Bem nesse lote aqui mesmo Eu já tinha essa ideia faz um certo tempo, tá A gente sempre ficava pensando Nossa, esse lote aqui Fazer um hotel assim, bem paradisíaco E sabe, parecendo um oásis Assim, uma miragem até lá no meio Aquela coisa, sabe Não sei E eu sempre me veio assim Mas eu ficava pensando Tá, como que eu faria? Não sei mais o que E eu ficava nessa Ficava nessa E nunca botava na prática Até, inclusive Uma das ideias originais Que eu tinha assim Era fazer um hotel moderno Era pra ter uma aparência Toda modernosa do hotel Assim E ele iria ter mais ou menos Esse quintal Não, não é quintal, né Sei lá, gente Quintal é mais pra casa, né Mas esses arredores Assim, sabe Essa parte das piscinas Isso ali era mais ou menos Dessa forma que eu construí Aqui nessa construção Que vocês estão vendo aí Agora, inclusive, né Mas isso ali é meio que Fazia parte da ideia tradicional Tanto que no comecinho ali E agora vocês estão vendo Ali na lateral Tem uns prédios, né Eu coloquei com a ajuda Do Mod Tool Esses prédios ali na lateral Que são uma coisa Bem moderna, né A minha primeira Assim, intenção Era utilizar esses prédios Pra dar uma complementada Na construção Eu ia fazer assim Uma, óbvio, né Uma construção de fato Com paredes do jogo E depois pra aparecer Uma coisa ainda mais grandiosa Alta Sei lá Imponente, assim Eu ia colocar aquelas torres Dos prédios ali pra cima Assim, pra ficar bem bonitão, né Acabou que eu fui tentando De tudo que é jeito ali Fui pensando em qual prédio Que eu ia usar Não sei mais o que Não sei mais o que Eu pensei, tá Isso aqui não tá me levando a nada Eu fiquei meio até pensando Em largar a construção Fiquei meio sem inspiração Depois que eu vi que aqueles prédios ali Não estavam indo muito bem Eu pensei, não Não vou largar Porque eu não desisto Faço das coisas não, tá E daí eu pensei Vou fazer o quintalzão Aqui Quintal de novo, né Mas eu vou fazer a parte Da piscina aqui Porque eu acho que se eu fizer Eu vou gostar Vou me motivar E depois eu me viro aqui Pra fazer a parte da estrutura Mesmo do resort em si, né E dito e feito Meu povo Eu larguei toda a estrutura ali Os prédios E comecei fazendo a parte das piscinas Utilizando muito Essa coisa que eu gosto de fazer Que eu sempre trago bastante Aqui no canal Que são vários níveis de terreno Dá pra ver aí Que tem três níveis de terreno A gente tem o primeiro ali Que é o terreuzinho Depois sobe as escadinhas Vem mais um nível ali Onde tem mais assim E tem as espreguiçadeiras E tem esses quiosques Que eu tô fazendo aí Mais ou menos agora sim E depois tem mais um outro nível Com a piscina principal E daí é o mesmo nível Que já permanece A parte da estrutura Do resort, né Pronto Fiz isso ali E tal Fiquei ainda assim Tava bastante na dúvida Aí Nessa parte aí Que eu tô fazendo Eu ainda estou na dúvida Eu ainda tava pensando Será que vai dar bom Essa construção aqui E daí depois Quando eu faço Não chegou essa parte ainda Mas quando eu vou fazer Uns detalhezinhos Na piscina de baixo ali Gente, essas piscinas Bem da frente ali Eu fiquei considerando elas Como se fosse uma prainha Tipo uma praia artificial Alguma coisa assim, sabe Quando eu faço Toda a estrutura Utilizando o mod Tool ali Pra fazer os contornos E tal Que vocês vão ver daqui a pouco Ali eu já sabia No fundinho do meu coração Que assim Que essa construção Ia dar bom Que eu ia ficar feliz com ela Ali eu já tava Completamente entregue Ali eu já tava assim, ó Faceirinho com o zói Brilhando e tudo Deixa eu aproveitar, né Que eu tô falando Já falei do Tool Aqui, né Que eu utilizei o mod Tool Mod Tool Mod Tool Gente, vocês aí Pra baixar essa construção Não precisam do mod Tool, tá Nem esquenta com isso O Tool é um mod Que me permite Rotacionar objetos E botar pra fora do lote Coisas assim Mas vocês aí Que forem baixar Não precisam Nem se preocupar com isso Essa construção Ela não tem CP nenhum Tem nada, nada, nada Ó, bem agora aí Eu não sei se o meu áudio Vai tá batendo, né Mas bem agora aí É pra eu tá fazendo Essa parte do contorno ali Da prainha Tudo assim, tá Mas é isso, gente Então só pra reforçar Não tem CP na construção Inclusive, essa parte do contorno Da prainha Foi muito demorada Meu Deus Eu acho que ela levou mais tempo Do que toda a estrutura Mais ou menos assim Pra fazer Ela foi bem demorada mesmo, gente Porque eu fui fazendo Esses círculos assim E fui pegando os pedacinhos E fui juntando e tal E daí depois que eu fiz tudo Eu fui tentar bater Os contornos da piscina E eu vi que a piscina Não tava batendo muito certinho Sabe? Porque a piscina Eu ainda tinha que Botar ela ali na cara E na coragem, né Ela fica tipo Esse detalhezinho Que eu tô fazendo E fica encapando As bordas da piscina Digamos assim, sabe? E daí eu fui fazendo ali E tal E não batia Daí eu tive que refazer Várias vezes E meu Deus Foi demorado Mas depois até Eu vou só copiar, tá gente? Essa piscina que eu tô fazendo aí agora Depois a do outro lado lá Vai ser meramente uma cópia Eu não vou mostrar tudo Exatamente pra vocês Até pro nosso vídeo Não ficar muito longo E muito maçante Mas tudo que eu fiz de um lado Daí eu acabei fazendo do outro Mas tanto essa piscina desse lado Quanto a do outro Quanto a principal Que fica bem na frente da porta Ali do hotel Elas são todas funcionais, tá gente? Por mais que eu não tenha botado Escadas na piscina, né? Porque a gente já não precisa mais Já faz um tempinho Que a gente não precisa mais Aqui no quarto Eu não sei se desde sempre A gente precisou Mas eu sei que Talvez foi com alguma atualização isso Não sei Eu tô esquecido agora Mas a gente não precisa mais De escadas, né? Pra entrar nem sair da piscina Então tá perfeitinho Essa aqui tá super funcional também, tá gente? Tá, beleza Agora vamos pro nosso momento Do dilema, né gente? Ó, tem hotel no jogo? Não tem Não existe um tipo de lote, né? Que seja específico para os hotéis Não tem nada na verdade, né? A gente não consegue assim Se hospedar em algum local Assim, tipo um hotel mesmo Que seja um local público, né? Com várias outras pessoas Se hospedando junto e tal Infelizmente, né? Eu sinto que ia ser a coisa Mais linda do mundo Se a gente recebesse ainda Um tipo de lote assim De hotel Já pensou, gente? Poder construir um De fato assim Um hotelzão Meu Deus Com umas piscinas E uns tobogãs Gente, eu acho que você Deve sentir o tanto Que eu quero um tobogã Nesse jogo, né? Toda vez que é Pra falar de alguma Coisa que eu gostaria Eu boto um tobogã no meio, né? Mas sim, gente Eu acho que ia ficar bonitinho, tá? A gente ter um hotel E a gameplay Eu acho que seria Muito legal também, né? Que eu me lembre A gente não tinha hotel No The Sims 3 também, né? A gente não tinha hotel no 3 Eu não sei se veio lá Com o Volta ao Mundo Acho que não, né? A gente conseguia Alugar casas Que nem a gente consegue Aqui no 4 Mas eu acho que de fato Um hotel também não Tinha aquela estalagem também Que a gente conseguia ficar lá Quando a gente viajava Pros outros países e tal, né? Mas ainda assim Acho que não era um hotel, né? Mas no 2 eu lembro que tinha No 2 era maravilhoso Aqueles hotéis eram muito lindos Tá, gente Mas infelizmente A gente ainda não tem no 4 Talvez, né? Muito provável Sei lá, gente Eu falo assim Com 85% de certeza Que deve ter algum mod Que simule um hotel Que faça com que os Sims Consigam se hospedar, né? Pode ser Porque a gente sabe Que tem mod Pra tudo nesse jogo A comunidade é sempre bem ativa Em relação a isso A criar possibilidades Assim com os mods, né? Mas vamos aí então, né? Cruzar os dedos Pra que a gente ainda receba Algum hotel, né? No vídeo passado Até falei que eu Que seria muito legal Se a gente recebesse Destinos de viagem Tipo assim Uma Paris da vida Uma Veneza Não sei mais o que Olha aí, ó Deixa pra vir os hotéis, né? Tá, gente Mas então Não tem hotel E a minha sugestão pra vocês é Coloquem esse lote aqui Como um restaurante Vocês podem colocar ele Como sendo um restaurante Porque existe Eu construí, tá? Já tô me adiantando aqui Mais uma vez Sim Mas eu construí um restaurante No interior Dessa construção aqui Todo completo Todo funcional, tá? Tem a cozinha lá Com a bancada do chefe Tem também as bancadas De garçom Tem a do metri lá, né? Do recepcionista Assim também Tem todas as mesinhas Tudo tá bem certinho Pra ser um restaurante Por que que a minha primeira Aí é um restaurante Porque quando vocês Vierem aqui Sei lá Pra comer E se alimentar Com o sim de vocês Vão ter outras pessoas Aqui, sabe? Vão ter outros sims Vão estar sentadinho Nas mesas E é legal ver Esse lote movimentado Já que é um lote grande Assim E é pra ser um hotel Não sei mais o que Óbvio que vai ter Mais pessoas junto também, né? Até porque Esses hotéis grandes Assim, esses resorts E tal Todos eles têm Restaurante também, né? E eu acho que Na maioria das vezes Eles permitem que Pessoas que não estão Hospedadas até No hotel de fato Elas Elas acessem o restaurante, né? Porque o restaurante Continua sendo Qualquer restaurante Normal assim, né? Que tu vai lá Tu paga, come e tal Então acho que É bem tradicional Isso até dos hotéis Eu não sei, gente Óbvio que é a última vez Que eu fiquei num hotel Meu Deus do céu Eu não lembro mesmo, tá? Faz anos e anos Mas Mas de fato Eu acredito que eles permitam Que as pessoas consigam Acessar o restaurante e tal Então vocês vão conseguir, tá? De qualquer forma aí Bom, e a minha segunda opção É pra você que quer De fato dormir Nesse hotel Que quer passar Os diazinhos aqui Que é aproveitar Dos quartos luxuosos ali Aquela coisa E a vista da praia também Mas gente Pra isso Então vocês tem que mudar O tipo de lote, tá? Coloca o tipo de lote lá Como sendo uma casa de aluguel Essa opção Ela tá disponível pra gente Desde a atualização preparatória lá Pro diversão na neve, né? A gente Foi muito legal Eles terem colocado isso Inclusive Aqui em Sulane, né? Por exemplo É um mundo Que o pessoal falava demais Que achava lindo Gostava muito da vista Das praias, assim Mas pra ser um mundo residencial Nem sempre o pessoal Curtia muito E daí agora A gente consegue transformar Até os lotes aqui de Sulane De qualquer mundo, né? Sendo um lotes de férias Que a gente consegue Somente passar uma temporada ali De uns sete dias Assim no máximo E depois já voltar pra casa Então eu recomendo vocês aí Colocarem esse tracinho de lote Pra ficarem os sete dias De vocês Ó, eu não me responsabilizo Pela diária disso aqui, tá? Eu acho que vai ser bem caro, gente Vai ser bem caro mesmo Mas é óbvio Um hotel desse porte Que tal É óbvio Que tem que ser um pouquinho caro mesmo Mas coloque aí Que certeza Que vai dar bom O único contra Em relação a isso É que daí Vai ser somente A família de vocês aqui, né? Não vai ter nenhuma outra família Transitando pelo hotel Nem nada do tipo, né? Acaba sendo meio que Não sei, né? É óbvio A gente pode fazer Que ela fique na cabeça De que o sim de vocês É tão rico Mas tão rico Que ele mandou fechar o hotel Só pra eles Ó, gente Agora aí nesse momento Deixa eu falar pra vocês Estou fazendo a cúpula, né? A cúpula Vai ter três cúpulas aí no hotel Como vocês viram Mas foi uma coisa De última hora também Eu não tava pretendendo Fazer cúpula Eu pretendia fazer ele Com uma coisa mais quadradona Assim, sabe? A fachada e tal Não sei o que E daí eu pensei Hum, acho que vai ficar legal Acho que pode ser que sim Essa cúpula eu já trouxe Algumas outras vezes Aqui no canal pra vocês E a primeira vez Que eu trouxe Foi pra fazer o Palácio Marroquino, né? Foi quando saiu O kit Oasis no quintal Inclusive o Palácio Marroquino Eu trouxe exatamente Nesse mesmo lote aqui Olha a coincidência E eu vou deixar no card aí Pra caso você não tenha visto Caso queira jogar Nesse palácio também Dá uma olhadinha aí no card Que eu acho que vocês vão gostar Tá tachiquérrimo Aquele palácio Meu Deus E eu fiz uma cúpula Exatamente da mesma forma Que é utilizando Essas mesinhas aí de canto Uma mesinha de canto Isso aí, gente E eu posiciono ela Utilizando mais uma vez O Mod Tool e tal Mas só pra reforçar Não SP E não precisa se preocupar Com nada na hora de baixar Inclusive vocês devem ter visto Que eu utilizei Horrores aí do kit O Oasis no quintal Gente, que é maravilhoso Eu sou encantado Por esse kit Ele é, na minha opinião Um dos mais completos Que a gente tem Porque ele traz Porta, janela Tímpanos Colunas Traz também Aquelas pinturas De plataforma Escada É muito legal Gente Esse kit Dá pra fazer Uma casa completa Com ele Um dos realmente Um dos mais completos Assim junto agora Com o nosso Paraíso desértico Que tem muitas opções Também tem porta, janela Também coisa mais linda Todo mundo Já comecei a fazer A parte do interior Aí pra vocês E óbvio Fiz uma recepção Logo nas portas principais Ali se tem uma mega De uma recepção Bem grandinha Assim e tal Com duas Dois computadores Ali óbvio Tudo fica Infelizmente ninguém Vai conseguir de fato Trabalhar ali Depois na lateral Ali na direita Vai ser a parte Do restaurante Que eu falei Pra vocês também Vai ter um restaurante Bonito Bem grandão Assim E do outro lado Gente Na esquerda Ali na partezinha Da esquerda Na ala Da esquerda Meu Deus Mas é É a parte do bar Tem um bar E toda uma sala Um lounge Assim também Sabe Tipo uma salinha de estar Uma coisa assim Pro povo relaxar Ficar por ali Eu utilizei aquele bar Que fica saindo fogo Assim É um bar Gente Que veio Com a edição Deluxe É a primeira vez Que eu tô usando Eu acho ele tão lindo Tão lindo E ele é todo um estilo Tique assim Sabe De ilha Muito legal E é a primeiríssima vez Eu nunca usei antes Olha Tava mais do que na hora Mas ele vem Com a edição Deluxe Do The Sims 4 No segundo andar Nós vamos ter Todos os quartos A parte dos quartos Eu não vou mostrar A construção De todos eles Para vocês Porque elas ficaram Um pouco repetitivas Na verdade Eu fui só copiando E colando os banheiros E a parte do quarto Eu fiz mais ou menos A mesma coisa Para não dizer Que eu fiz 100% A mesma coisa É porque eu mudei As camas Em alguns Eu coloquei Cama de solteiro E de casal Outros foi só Cama de casal Outras foi duas De solteiro Fui fazendo Essa diferenciação Mas os quartos Eles ficaram Bem repetidos E nas pontas Tem dois quartos Que são bem grandes Tipo a suíte master E daí elas vão ter Acesso a sacada Também ali Do hotel E vão ser Quartos maiorzinhos Ali vocês vão ver Também E agora sim Vou falar Da minha inspiração O que é que eu Bati o olho E eu pensei Hum é tu É tu Óbvio Antes de começar A construir o hotel Eu busquei Muitas inspirações Procurei muitas fotos No pinterest De outros hotéis E assim Não achei nada Assim muito interessante Mas teve um Que me chamou Muita atenção Que é o Atlantis Atlantis Gente Lá em Dubai Não sei Você já deve ter visto Talvez até uma foto Desse hotel por aí Eu nem sabia o nome dele Já tinha visto Mas vou deixar uma foto Na tela pra vocês É esse hotelzão Que fica em Dubai Que é um luxo Extremo Meu Deus do céu Ele foi somente Uma inspiração Eu não tive a intenção De copiar Nem nada Até porque Se fosse pra ser cópia Ele ia estar bem diferente Mas ele me inspirou A parte da cor A parte da arquitetura Também árabe Aquela coisa bonitaça Lindo demais A parte daquele excesso De palmeiras Tem muita palmeira Também E coqueiros Ao redor dele E eu coloquei aqui Também E é óbvio Que eu fui de atrás Fui fazer umas pesquisas Ali em relação A esse hotel Pra trazer aqui Pra contar um pouco Pra gente contar Os causos do hotel Aqui Fui de atrás Vi vídeos também De pessoas que se hospedaram lá E sério Gente Aquilo lá É um monumento Meu senhor Primeiro de tudo Que ele é gigantesco A parte do hotel A estrutura Que a gente vê Ali Todas as paredes A parte estrutural Dele mesmo Não é nada Quase Porque ele tem Um espaço gigantesco Que é tudo ali O terreno das laterais Assim É tudo dele também É enorme Eu acho que Cabe mais do que uns Deve caber mais uns Quatro hotéis Assim Mais ou menos Mais uns dois De cada lado De todo O terreno ali Que compreende Os territórios ali Do hotel Tem restaurantes Tem piscinas Coisas assim É gigantesco Inclusive Esse hotel Ele fica no topo Assim Bem na ponta De uma ilha Gente Que é uma ilha Artificial Você sabe lá Que Dubai É todas as coisas Ricaça do mundo Que eles controlem Até ilha Gente Tem ilhas artificiais Lá Direto da notícia Que fizeram mais zoom Não sei mais o que E essa ilha Precinho ali Daquela suite Chega a noite A noite A 60 mil dólares Somente a noite Ficou uma noitinha 60 mil Outra Mais 60 Meu Deus do céu Olha isso E no geral Aí o hotel todo Ele tem mais de 1500 quartos É muito grande mesmo E mais de 20 restaurantes Olha isso 20 restaurantes Ah mas também O tamanho A gente até imagina já Esse aqui A gente tem um restaurante Imagina eu botar 20 restaurantes Aqui dentro Nossa é muita coisa Bem e é óbvio Que para completar Todo esse luxo aqui A gente já nem Surpreende com nada mais Mas ele tem uma Praia privativa também Para as pessoas Que estão hospedadas aqui Apenas isso Um cantinho do mar Ali só para ele Não é? Ah gente Sem contar que A vista dele É lindíssima também Ali vi imagens Assim de dentro Dos quartos A vista é maravilhosa Até porque Ele é muito alto Muito alto mesmo Como praticamente Toda construção Lá em Dubai É extremamente alta Tem aquele outro prédio Que a gente sempre ouve falar Que é o Burj Khalifa Que tem lá também Que é um dos mais altos Do mundo É gigantesco E esse aqui também Ele óbvio Não está nem ali Perto dos maiores Nem nada Mas ele é muito alto também Pelo que dá pra ver Nas imagens ali E isso acaba Contribuindo demais Ali pra vista De quem está ali Nos quartos Bem e dito isso Vamos agora Para o nosso momento Especial de entrega Das chaves Pro Shake O Shake Que vai ser dono Desse aqui Gente O empresário Da rede de hotelaria E meu Deus Não dá nem pra dizer isso É muito mais É o multimilionário O doníssimo Desse mega Desse hotel Aqui é Chavinha na mão Chavinha na mão É do Andy O Andy Martins Esse maravilhoso O Andy Se embora Chegou teu dia Chegou teu hotelzão Aí Olha isso Menino Andy Sério Eu espero que tu tenha gostado Viu Tome Tome Que a construção é tua Vem com tu Dá um bico na cama Vai com tudo E pula em cima Vai testar as molas Do colchão Andy Obrigado Muito obrigado Por ser membro do canal Obrigado pelo teu apoio Obrigado por estar sempre Nas livezinhas Com a gente também Espero que tu aproveite Muito essa tua construção Se quiser fazer Essa alteração Pode botar residencial Pode botar restaurante Pode botar de aluguel Do jeitinho que tu quiser Mas aproveita Com os teus sims Que eu tenho certeza Que eles vão gostar E muito obrigado Mais uma vez E gente Vocês aí Que também querem ser Membros do canal Ganhar uma construção Um vídeo dedicado Tudo isso É só Clicar num botão Logo aí embaixo Também Escrito sim Seja membro Tem um link Na descrição Também E a partir de 2,99 Vocês já vão conseguir Estar ajudando Dessa forma Imensa O canal E eu vou ser sempre Muito grato A todos que já são Membros Meu Deus Gente Inclusive Quero reforçar O meu convite Para vocês Para as lives Lembrando Que estamos Começando agora Outubro E outubro É o que? É o mês Das lives Temáticas Vamos ter lives De Halloween Aqui no canal Como? Agora o dia 1 E dia 2 Já é fim de semana Gente Não vai ser nesse Fim de semana Não tá? Mas no segundo Fim de semana De outubro Já vamos começar Com as lives Temáticas Todo mundo Fantasiado Todo mundo Fantasiado E vai ter A construção Também A construção Da bruxa As coisinhas Assim Assombradinha Da vida Ano passado Foi muito Muito legal Meu Deus Eu amei demais E óbvio Que eu quero Repetir com vocês Esse ano Então se preparem Toda quarta Todo sábado E todo domingo A partir das 7 horas Não percam As nossas lives E eu vou ficando Por aqui Meu povo lindo Eu espero que vocês Aproveitem muito Essa construção Se inscrevam no canal Se não são inscritos Deixa um likezinho E nós nos vemos No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau